No vídeo de hoje nós vamos falar daquilo que vocês amam, tendência. Vamos conferir? E pra quem ama estar por dentro de todas as tendências aí de festa, eu fiz um vídeo resumindo todas as tendências pra esse ano de 2023. Eu vou deixar o link dele aqui embaixo pra vocês. E nesse vídeo eu mencionei a tendência carton, mas não falei muito sobre ela, até porque era algo muito recente. A gente quase não via muita decoração de festa nesse estilo carton. Eu via mais era bolos. Então agora que a gente já tá vendo bastante decoração, eu resolvi gravar esse vídeo e explicar um pouco pra vocês aí sobre essa tendência. Dar dicas de decoração com ela e falar onde você pode tá aplicando ela. E essa tendência carton, gente, nada mais é do que bolo, decoração, balões, enfeitados de forma que parecem desenhos 2D. Eles parecem realmente ter saído de uma história em quadrinhos. Essa tendência, gente, ela começou com os bolos, mais conhecidos como carton cake ou comic cake. E dos bolos a gente já começou a ver os doces também, como por exemplo até os cupcakes. Depois a gente começou a ver algumas decorações, né? Mas o que o pessoal tava fazendo? Eles colocavam algum item nesse estilo aí carton e o resto da decoração o pessoal colocava normal. Aí agora a gente já tá começando a ver toda essa decoração nesse estilo aí carton. E a decoração nesse estilo se chama carton decoration ou comic decoration. Começamos a ver os balões também nesse estilo, né? Mais conhecidos como carton balo ou comic balo. Vocês veem que só muda, né? A parte ali do bolo, que é o carton cake, da decoração, do balão. Mas o nome inicial é o mesmo, que é carton ou comic. Com esse aspecto, né? De desenho animado, os cartons, gente, eles vêm pra tá deixando a mesa mais lúdica. A ideia é que o aniversariante e o próprio convidado se sintam em uma história ali de carton. De TV ou até mesmo de quadrinhos. E pra você tá transformando, né? O bolo, a decoração, o balões nesse estilo carton, você vai fazer traços de linhas pretas com caneta permanente, por exemplo, e que dão um contorno na forma e criam esse aspecto de desenho. Bom, então pra resumir, é um estilo, gente, muito diferente, muito lúdico, como eu falei com vocês. É uma super tendência e que a gente já tá vendo aí bastante, principalmente na parte de doces. De decoração a gente ainda não vê tanto. Eu não sei se o pessoal ainda fica ali com medo de se arriscar, eu não sei. Mas de bolo a gente já tá vendo bastante. Agora me conta aqui embaixo se você já viu essa tendência por aí, se você gostou, se você faria, o que você achou, tá bom? Então é isso, beijos, fiquem com Deus e até!